Boa tarde para você, já estamos de volta com o Governo Agora. Um aplicativo que mostra os preços e a qualidade dos combustíveis comercializados pelos postos. A novidade foi lançada pela Agência Nacional do Petróleo e estará disponível para o consumidor no dia 1º de janeiro. Os motoristas terão mais uma ferramenta para pesquisar preços de combustíveis. A partir de 1º de janeiro, estará disponível o aplicativo ANP no posto, que vai mostrar os preços e qualidade dos combustíveis comercializados. A ideia é aumentar a transparência no setor. O aplicativo vai começar em fase de testes. Vai ajudar o motorista a comparar o preço nas bombas. E também a encontrar o posto de combustível mais próximo. Acho importante, se é bom para a população, que seja bem-vindo. Ajudar o país, usaria sim, sem problema. Porque eu sou um pouco antigo, mas eu não me oponho às inovações. Agora dá para a gente ter mais divergência sobre valores, os valores mais baratos, a gente pesquisar seria bem interessante. Nessa fase experimental, o aplicativo mostrará dados de estabelecimentos do estado de Goiás, que foi o primeiro a enviar informações dos revendedores. A partir de 20 de janeiro, as atualizações serão semanais. E a ideia é ampliar para todo o país. O app desenvolvido pela Agência Nacional de Petróleo, a ANP, vai ajudar a garantir a concorrência no mercado de combustíveis, que tem os preços livres. E você, vai pegar a estrada nesse fim de ano? Até o dia 1º de março, a Polícia Rodoviária Federal promove ações nas rodovias para reduzir a violência no trânsito e proteger vidas. É a Operação Rodovida, integrada com estados e municípios de todo o país. Até o carnaval, profissionais da Polícia Rodoviária Federal vão reforçar a fiscalização. É a Operação Rodovida. A ideia é coibir infrações de trânsito relacionadas ao excesso de velocidade, embriagueiros ao volante e ultrapassagens proibidas. De acordo com a PRF, a ação especial envolve cinco ministérios, além das polícias estaduais, guardas municipais e outros órgãos ligados à área de trânsito no país. A Rodovida é a maior operação da PRF, que na realidade deixou há muito tempo de ser só da PRF. O governo federal comprou essa ideia e hoje nós temos parceiros em todo o país, tanto na esfera federal como nas esferas estaduais e municipais. Então, ela é a maior operação, ela começa já agora em dezembro e vai até o dia 1º de março. E o principal diferencial dela em relação às demais é a integração. A gente fica por aqui, nos vemos logo mais às sete da noite. Até lá! A gente fica por aqui.